Mano, saiu Saiu Não, mentira que tem live action de Kishibirurama Mentira que tem Que tem esse live Não, eu tenho que ver esse vídeo do Purim Mano, e aí, beleza? Olha só, eu assisti o live action do Kishibirurama Tipo assim, eu achei podre Só aconteceu Realizando rapidão, Jojo Part 4 foi lançado até 1994 E o Araki, mano, ele criou o personagem na medida Um dos melhores personagens de Jojo Kishibirurama Se você não gosta desse personagem Sinto te informar que você é leigo Quando foi em 1997 e se houve nada do nada O Araki decidiu lançar alguns one shots dedicados ao Rohan E provavelmente você deve conhecer essas histórias Por causa do anime da Netflix E assim disse Kishibirurama Isso é bom, isso é bom Que é um anime de 4 episódios Que adapta exatamente, né? 4 historinhas do mangá, 4 one shots Que são eles, o Millionaire Village Que é quando o Rohan e uma mina vão lá Na montanha comprar uma casa de milionário Só que tá tipo custando muito barato É um bagulho esquisito O segundo é sobre o fantasma lá que tava namorando Aí ele morreu E aí ele sanga pra sempre Não para de sair sangue Então essa mangueira Desgraça É um escaralho Muito feio O terceiro é sobre um cara que morre e volta lá E o cara tem que lutar com a pipoca Mano, é inacreditável esse episódio É cinema isso daqui E o 4 é o melhor, né? Um deles, o meu favorito É o Rohan lutando contra o espírito da Maromba Isso daqui é cinema Esse é bom Então isso daí é tudo que o anime já adaptou até agora Foram só 4 episódios Se eu não me engano, mano Não tenho certeza dessa informação Mas eu acho que no total são 12 one shots Alguma coisa assim Então tem pelo menos mais 8 episódios aí Pra Netflix lançar brabo E fazer mais anime Caraca, tem papo E aí algum dia um engravatado japonês Pensou assim Por que não fazer Uma série live action Perfeito, perfeito Do Kishiro e Rohan No papel, parece uma boa ideia Mas na prática Mano, foi difícil pra caramba Achar esses episódios na rede Cara, é muito feio O de áudio computadores Eu achei 3 deles Eu acho que é tudo que saiu Pelo que eu sei Tem um episódio que dá pra sair Se não saiu ainda Saiu da academia? Ah, na academia é o melhor Que é o Rohan no Louvre Eu não tenho certeza Se esse episódio vai sair mesmo Ou se são as vozes da minha cabeça Mas é quase certeza Ah, mas tá lá 26 do 5 Tem esse episódio aqui também Ó, deixando bem claro Tá longe de mim Falar mal Do glorioso universo Do mestre Perfeito, perfeito Eu vou falar com todo respeito Tá bom, tá bom O primeiro episódio Do live action É o Milionaire Village É aquele episódio Que o Rohan Minazinha lá Filha do Fanny Valentine Ela não é filha do Fanny Tá? É só piada minha Que é a editora da Shueisha Eles vão visitar O normal Normal O normal é Mano Diferente Diferente Ele tá explicando A piada dele, né? O diferente É que ele tá explicando Casa numa montanha Que é um bagulho escaralhado Condomínio que só mora Felipe Neto Tio Patinhas Peter Jordan Só essa galera E por algum motivo A casa tá muito barata Tá sendo vendida Tipo assim Por um preço muito barato Tem o Guguzinho lá Que bicho horroroso, né? Pô, mano Esse episódio Eu achei podre 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 Pô, primeiro Eles escolheram um episódio Que já tem anime E sinceramente Dos episódios do anime Esse é o mais chato Pô, mano Tinha oito one shot Pros caras escolherem Eles pegaram Que já tinha anime Eu acho que eles tentaram fazer Os episódios Mais normais Dentro do possível Pra não exigir tanto Tipo CGI Uns bagulho de câmera Imoral Hum, eu queria um meio assado Esse, mas pô, mano Eu achei esse episódio Meio chato, tá? E outra coisa, mano O anime tem 20 minutos De duração O live action Tem tipo 44 Ah, pô Por que? Tipo, é o dobro do tempo Então é a mesma história Só que ela é esticada Pra caramba, velho Ih, já tá Já já Eu dou anime devagar, né? Puta que par E aí, mano O segundo episódio Me surpreendeu Porque eu gostei pra caramba É muito bom O Rohan Ele encontra Um amigo mangaka dele E esse cara Ele tá muito estranho Ele tá meio biruta Da cabeça Esse maluco estranho Esse cara recebeu Uma lista de termos Proibidos de serem usados No mangás Só que no meio dessa lista Tem a palavra mais imoral De todas Que nunca pode ser usada Kushagara E aí que veio o bizarro Kushagara é uma palavra Que não existe No idioma japonês Não faz nenhum sentido Só que o cara Ele fica obcecado Em descobrir o significado Da palavra Kushagara E aí ele começa Ele começa a ficar louco Ele fica tão desesperado Que a única coisa Que ele consegue pensar É o que significa Kushagara Mano, e o maluco Vai ficando biruta Ele vai derretendo O Rohan Ele até usa o Rembusudoa Não vou contar Como é que foi o final Assista se você encontrar Mas, pô, esse episódio Foi muito maneiro, mano De verdade Foi uma porra da análise, boy Foi uma porra da análise Eu quero saber Agora o que diabo é Kushagara Curioso E por fim Nós tivemos o episódio final A história dele é o seguinte Tem esse casal aqui Os dois levaram rola de carro A mina tava com o boneco Na barriga Tava grávida E infelizmente O marido dela morreu Seis anos depois Ele encarnou A filha deles é assustadora Ela tem o olho de cada cor Parece o diabo Homofobia Por que ela tem o olho de cada cor? Não sei, né? Tem bizarro no nome Enquanto isso A editora do Rohan Mano, essa menina O boneco, quando o Puri Ele tá Nas análises Ele tinha uma raiva Dessa palavra, né? Tem bizarro no nome Ele tinha ódio Ele falava a indignação dele Em todo vídeo, mano Na série Ela acompanha o Rohan Em todos os episódios Só que no mangá Não é assim, tá? Nesse one shot Quem tá com o Rohan É a Yukako A namorada lá do... Do... Shigeti Shinichi Do Koichi Koichi Se é namorada ainda, né? Porque o Rohan tá ali, ó Só... A Rohan é safadão, filho Tá ligado? Vapo Então, a editora do Rohan Meninha bonitinha Ela tem um ex-namorado Que sofreu um acidente Ele foi atropelado E precisou receber Transplantes de órgãos E sim, é exatamente isso Ele recebeu os órgãos Do marido dessa mina Que morreu no acidente de carro E aí, mano Ele começa a ter os mesmos gostos E a mesma personalidade Os mesmos trejeitos Isso é bizarro Do cara Que ele recebeu os órgãos Ele vai... Ele começa a se transformar No ex-marido da mina E aí, mano Cara, esse episódio Tem uma cena que é inacreditável Isso é um bagulho inacreditável O Rohan vai na casa da mina lá Sei lá Vai se intrometer na vida dela A criança do nada Fica invisível Oxi Será que é Shizuka de Oster? Oxi, lá vai É, exato, mano Do nada a mina ficou invisível Assim, tipo Foda-se Tem bizarro no nome, né A menina também Ela fala tudo ao contrário Como eu não entendo japonês Aí é foda, né Eu tava achando que ela falava Igual o Mestre Yoda Tipo assim Faça ou não faça Entor não existe Duplagens Mestre Yoda Foi bom, foi bom Foi uma imitação Não, só que na verdade não, mano Ela realmente fala de trás pra frente Tipo, Konnichiwa Ela fala Wachinko Que é tipo Konnichiwa ao contrário A mina é, mano A mina maluca na cabeça Mano, eu não acreditava Nesse episódio Parece que acabou o dinheiro da série Porque, tipo assim Não tem o Rembozoar na série Tá ligado? Não tem o stand físico O Lohan só estica a mão E fala assim Rembozo doa E a pessoa derrete A galera virava livro Assim, era uma maquiagem Que eles Meu Deus, muito feia Maquiagem muito feia Claramente dá pra perceber O que porra é Olha a cara do cara Tá ali, tá ali Aí tá só um monte de papel Assim Era um bagulho legal Nesse episódio, não Ele só estica a mão O pessoal vira um caderno Vira um livro Meu Deus, mano E é isso? Oxi Tem maquiagem mais Agora vamos para o problema Dessa série Pô, eu não expliquei Como é que termina Esse episódio, né? Que é maluquice No final do episódio A mulher Viúva Com a filha Mãe solteira Acabou 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 Aí, ó Conhece o cara E aí, tipo Eles ficam juntos E acaba Oxê Porque, mano Isso aqui é muito bizarro Muito estranho Porque, tipo assim Literalmente O cara tá se transformando No marido dela Tipo assim Ele era fotógrafo E depois que ele sofreu o acidente Ele parou de fotografar Ele perdeu o gosto Pela fotografia E ele começa Mano, é bizarro É bizarro E qual foi o transplante de órgão? Que assim É bizarro pensar Que isso foi o cérebro, tá ligado? Aí, realmente, você fala É Faz sentido Mas se não foi, porra E a mina da Shoei Ela fica de boa Você apresentou essa mina Pro seu ex-namorado Que você amava E agora eles estão juntos E, tipo Vai lá Fazer o que, né? A vida é essa, né? Então, agora vamos comentar O problema da série Ela é muito normal, mano Ela é muito normal Falta o tempero de Jojo, tá ligado? O anime Ele consegue trazer De maneira muito mais fácil A loucura que esse mangá Só que pro live action É muito complicado, né? Tem o orçamento Deve ser muito grande Tanto que eu falei Não tem Pera, o cara virou um livro O cara virou um livro Tem o Raven's Door Tipo, ia ficar meio esquisito Fazer o bagulho em CGI Mano, olha um episódio do anime O clímax desse É um fantasma Que encarnou na língua De uma pessoa Enquanto o tiozão Precisa jogar uma pipoca Pra cima E pegar com a boca Enquanto o pombas Alçam voo Pra interceptar a pipoca E o destino da filha dele Está em jogo Em apenas uma pipoca Mano, isso aqui é lindo Se eu pudesse Eu enquadrava esse episódio E colocava na minha parede Porque é um bagulho Inacreditável É muito aleatório E agora na série Não tem nada nem parecido com isso E assim, deixando bem claro Eu não sou hater de live action Tanto que eu vi o da parte 4 Eu falei, mano Eu gostei O Jotaro pesa 40 quilos Pesa Tipo assim Eles tentaram fazer Algo que passe a vibe de Jotaro E eu acho que conseguiu E nessa série do Rohan O ator ele manda muito bem Tipo, ele tem aquela arrogância Ele olha pras pessoas Com superioridade E fala assim Mano, você é uma bosta, né? Se retire de perto de mim A assistente dele A Izumi A gracinha, né? Muito carismática Eu acho que a ideia dessa série Era fazer um Sherlock Holmes Só que do Rohan Desse ponto de vista Ela até que é interessante, tá? Agora, como uma obra de Jotaro Assim É meio cansado, tá? Pô, mano Porque as ideias do One Shot É o seguinte É o Rohan Contando as histórias Mais absurdas E improváveis De isso acontecer E toda a galera Que tá em volta É, então realmente Então realmente Até eu lendo o mangá Você fica incrédulo, né? Fica pensando Pô, mano Será que esse cara Tá contando a verdade? Porque, mano É muito absurdo Essa parada que ele tá contando Essa é a ideia do mangá E eu acho que a série Não consegue passar Porque fica muito normal, né? De todo jeito Tava escrevendo o roteiro E eu parei pra pensar Mano, como é que eu vou falar do mangá? Se eu não li, né? Eu não li todos os One Shots, né? Como é que eu vou falar Que a série é tão diferente Do One Shot Se eu não li? Obviamente Que eu caí de boca Na palavra Ele foi ler pra caralho Pra gente ver se é igual Mano, o último episódio Que é o episódio lá Que o cara recebeu Transplantes de órgão É um bagulho Que não existe, mano Caraca Que bagulho escaralhado Aí o Caco Tá tomando um café Com o Rohan E ela leva Essa mãe solteira Lá pra falar com o Rohan O Rohan já fala assim Ai, papai Mano, é completamente Outra história Essa mulher Ela era casada E o marido dela morreu Ela nunca conseguiu Se apaixonar por outra pessoa Mas o sonho dela Sempre foi ter uma filha E aí ela foi no banco Fez lá Não sei como é Insininação artificial E nasceu a criancinha A Mau Ah Cara, ela é bonita Ela no mangá Assim, visual Só que mano, mano A menina Ela é esquisita Num nível Primeiro, no mangá Ela também fala o contrário Ela fala tudo de trás pra frente Ela tem um mini rabo Eu não entendi isso, mano Isso aqui é o Araki Sendo biruta O Araki é louco Tem um mini rabo Não vou mostrar Porque meio que parece Uma criança pelada Aqui do nada A mãe da Mau Ela foi até o Rohan Pra ver se ele descobre Quem foi o doador De esperma Pra entender Por que a filha Ah Ela é tão esquisita E aí o Rohan Fala assim Mano, tá lá no seu cu Ele fala assim Pô, não vou ajudar nada Tipo assim A sua filha Não tem nada de estranho Vocês estão querendo Criar regras De que é normal Que é estranho A sua filha é normal Pô Você tem que aceitar O jeito que Pega O Honra sempre sabe O que ela é Mano, caraca O Rohan Hablou nesse episódio Ele deu tipo assim Ele lacrou na cara da velha Aí beleza A rua normal assim Ela tromba com um cara E é o cara que doou Esperma Pra filha dela Ela não faz ideia E no final eles ficam juntos É, eu juro por Deus, mano A mulher tá andando do nada No meio da rua Ela encontra um cara Dele e fala assim Casada? E é isso Oxi Coincidentemente É o cara que doou esperma E eles ficam juntos E assim Eu não sei explicar Porque o cara tem os mesmos trejeitos Do ex-marido dela também É, não sei É bizarro É só isso É a loucura Quando eu terminei assim Agora é É realmente É a meta do mangá É mais louca ainda De ler Eu falei Mano, tá faltando página Isso aqui, não tá? Porque eu entendi Mas eu sempre digo, rapaziada Nós somos apenas formigas Andando em círculos Quando estamos falando Sobre a grandiosa palavra A palavra de Hirohiko Araki Beleza Beleza, beleza, beleza A adaptação, adaptação Sempre vai ser diferente Só que pra mim Tem algumas coisas Que do mangá pro anime Funcionam muito bem E que são muito difíceis De serem feitas No live action Tipo assim, pô O desenho do Araki É um negócio que é incrível Os closes nos olhos As expressões de espanto Olha esse Rohan Numa conversa casual Isso aqui é muito bom E essa é uma parada Que faz parte Do conjunto Jojo Se você tirar esse elemento Já não fica tão legal Só que é tipo Um dos pilares Da loucura que é Jojo E é muito mais fácil Você transferir isso Pro anime Do que com live action Pô, mano Esse maluco aqui Tem hora que ele cai Que é o tosco do tosco, irmão Meu Deus Ele tentou, né Ele se esforçou Ele tentou fazer uma pose gulosa Aqui pra gente, né Eu não vou falar mal do ator O ator é bom E a minazinha também Ela é muito boa, atriz Só que falando Não tem como, mano As palavras de Hirohiko Araki Elas são difíceis De ser adaptadas Mas de qualquer jeito Assim, se você ficou interessado Assista Vamos torcer pra Netflix Aí trazer a continuação Do anime Caralho Tá na Netflix Ah tá, o one shot do anime E é isso, mano Histórias bizarras de Jojo Com agradecimento especial Aos membros R$1,99 Você ajuda esse canal aqui Tô comendo papel higiênico Mas você pode ajudar É isso Muito obrigado, rapaziada Até o próximo vídeo E um grande beijo Um beijo Tô comendo papel higiênico É foda, né Aí é foda Não, na moral Eu amo o Purim Eu sei, rapaziada Que eu tô devendo os de Jujuts Eu sei, eu sei Eu sei Eu sei Mas porque eu tô vendo Tanta coisa de Jujuts Que eu não sei se eu aguento Não, mas não Nada de Jujuts Mas aí, rapaziada Acabamos Bom dia Tanta coisa de Jujuts